E chegou o grande dia na vida da Keliane, o lançamento do seu primeiro EP, Eu Estou Aqui, e ela conta com a presença de todos os amigos, dos paroquianos, do Averpeto Socorro, do Vergel, que vem prestigiar este trabalho. Quando eu descobri, na realidade, eu estava numa dúvida, né? Porque eu tinha composições do mundo e tinha composições religiosas. E aí, quando eu consegui decifrar qual caminho que eu ia seguir, aí foi justamente o lado religioso que me puxou mais. Aí foi aí, então, que eu decidi, de cabeça, ir seguir em frente. Foi um... até brinquei uma vez, foi um passo bem grande que eu dei, né? Mas vamos lá, seja o que Deus quiser. Estou aqui para te servir Não quero voltar ao estado que vivi Por muito tempo eu te deixei Mas hoje eu voltei Mas hoje eu voltei Obrigado! 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 Obrigado.